Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata. Eu te amo e sou um livro. Eu te amo e sou um livro. Eu te amo e sou um livro. Amém.